Tchô, 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 tchô. Tá combinado! Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, vai, vai! Deu meia-noite, a lua faz um claro, viu, azul, nos auros? Vou brincar no vento leste, aranha-pece, puxando, fio. A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa, amarela, quando murcha perde o cheiro Meu amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulor que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar E o lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar E o lara, tá? Todo mundo quer cheirar Eu vejo a noite A lua faz um claro e o azul O zaru vou brincar no vento leste Aranha, pés, puxando o fio da teia A silência da abeia Aranha e a minha Muita gente desconhece 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 A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa, amarela, quando murcha perde o cheiro Meu amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É do louco e não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer Todo mundo quer cheirar O lara, tá? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer Todo mundo quer teó Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, tá? Todo mundo quer cheirar Cheiro